Vamos eu aqui a filmar o caminho do inferno. Sim, se o meu pai sabe que eu estou com a vossa irmã. O que é? O meu pai! Desculpe. O meu pai... O meu pai... O meu pai... O que é que o teu pai faz? O que é que o teu pai faz? O meu pai... Ele é... Que vê? Lá tem o café dele, não é? Mas antes não era... O exijo. Onde está o café dele? É lá em Oeiros. O meu pai... O meu pai... O meu pai... Onde é que é o café? É o pai de São Paulo. O café. Não, o café está. O café está lá e o quinto. O que é que é que é? O que é que é que é? O quinto é do Marquês? Não, o nível é universal. Estão a ver ali os suspeitos, ao fundo? Sim. Não sei. Agora não sei o que está lá. Estão a ver ali os suspeitos? Estão a pensar o que é que nós estamos aqui a fazer? Estão a pensar... O que é que nós estamos? O que é que é que nós estamos aqui? A janinha foi primeiro a sair da porta. A gente está a ver o caminho bem. A gente tem que mudar a vida. A gente tem que mudar a vida. A gente tem que mudar a vida. Agora, eu vou sair pra mim. Eu vou deixar de mambucar com a mala fہer. Obrigado.